Oi, incríveis! E quando eu não acredito na minha afirmação? E quando eu sei que eu tô escrevendo uma coisa e tô sentindo outra? Porque você sabe que não tem como você manifestar uma coisa, criar uma coisa, se tornar uma coisa, enquanto você tá sentindo outra. Enquanto você tá duvidando, enquanto você não tá conseguindo sentir o que você tá afirmando, você não vai conseguir alinhar o que você quer. E aí que entra as pré-afirmações, que são afirmações que você usa antes de chegar na afirmação que você tá querendo usar, mas você não tá conseguindo acreditar. Um exemplo, eu sou milionária. Aí você escreve isso trocentas vezes, mas no fundo, no fundo, você não tá conseguindo sentir isso, porque você sabe, você fica imaginando um monte de motivos por que você sabe que você não é milionária nesse momento e que as coisas estão acontecendo à sua volta. E tudo que você tá sentindo tá indicando que isso não é verdade. Então fica muito difícil de conseguir acreditar nessa afirmação. Então uma pré-afirmação pra essa, você pode fazer assim, Eu estou começando a acreditar que eu estou no caminho de me tornar milionária. Eu estou começando a acreditar que eu estou no caminho de me tornar milionária. Olha como que é essa afirmação, é pré-pré-pré. É toda te preparando, te preparando pra começar a sentir, te preparando pra saber que você está no caminho e te preparando pra se tornar. Você vai se adaptando a essa afirmação, vai usando, vai sentindo isso. Aí depois você pode mudar essa afirmação para, Eu estou no caminho de me tornar milionária. Eu estou no caminho de me tornar milionária. Então você sabe, eu estou no processo de me tornar milionária. Vai usando essa. Até você se sentir confortável com a sua afirmação, eu sou milionária. Outra pré-afirmação é, eu acredito que é possível. Você pode usar essa ou você pode usar uma dica da outra, que é, eu estou começando a acreditar que é possível. Um exemplo de relacionamento, eu estou começando a acreditar que um relacionamento incrível é possível. Eu estou começando a acreditar que conhecer uma pessoa ideal pra mim esse ano é possível. Tá? Então eu estou começando a acreditar que, tanana, é possível. Eu estou começando a acreditar que vender a minha casa esse ano é possível. Outro exemplo de pré-afirmação, que é muito importante, porque muitas vezes a gente não acredita 100% na afirmação que a gente está usando, porque a gente tem aquele sentimento de insegurança. De você sentir que isso não é uma coisa 100% segura pra você por vários motivos. Aí vem um monte de crença limitante, medo de crítica, medo de sucesso. Tem um monte de coisa que pode estar influenciando nesse sentimento. E aí você pode começar a usar, É seguro pra mim. Eu acredito que é seguro pra mim. Eu acredito que o que eu quero é seguro pra mim. Eu acredito que é seguro pra mim ser milionária. Eu acredito que é seguro pra mim atrair um relacionamento incrível. Palavras que você pode usar pra te ajudar a formular a sua pré-afirmação. Eu estou no caminho de... É possível acreditar. Agora é seguro pra mim. Eu estou começando a acreditar que agora é seguro pra mim. Eu estou começando a acreditar que agora é possível. Eu agora acredito que é possível. Eu agora acredito que é seguro. Usa o é possível pra você começar a acostumar com a possibilidade. Começar a acostumar que é possível pra você. Se você tem usado afirmações e não está sentindo 100% que está funcionando, não está conseguindo se alinhar com a sua afirmação, usa a pré-afirmação e vai sentindo isso e vai elevando isso cada vez mais até chegar na afirmação que você quer. Então vamos continuar essa conversa nos comentários. E vamos colocar a afirmação de hoje pra dar força pra todo mundo. E a afirmação de hoje é eu confio em mim. E se você ainda está com dificuldade de sentir que você confia em você, eu estou no caminho de começar a acreditar que eu confio em mim. Eu estou no caminho de confiar em mim. Eu confio em mim cada vez mais. É cada vez mais fácil pra mim acreditar que eu confio em mim. Essa também é bem legal. É cada vez mais fácil pra mim. Eu confio em mim. Então vamos colocar isso nos comentários. Vamos dar força pra isso. Até a próxima. Tchau. Tchau.